Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Termodinâmica Refrigeração. Estamos aqui com o freezer para as tempas, onde o painel de interface não obedece o comando. Então veja só o que, após abrir o painel de interface, veja só o que eu encontrei junto à placa do equipamento. A placa de interface. Aqui tem muita formiga, então essas formigas destruíram as trilhas do equipamento e o freezer não obedece os comandos. Aqui nós temos o modelo do freezer BVR28 e tem bastante formiga na placa de interface do equipamento, fazendo com que o painel de interface não funcione. Então vou fazer uma limpeza aqui na placa de interface e tenho certeza que o equipamento vai voltar a funcionar, o painel de interface. Veja a quantidade de formiga, vou ter que higienizar tudo aqui, lavar, limpar a placa e botar para funcionar. Vou voltar com o vídeo e a placa já está funcionando. Bom pessoal, aqui já estou com a placa montada e a gente consegue observar que a placa já está funcionando. Vou pressionar o botão e a gente consegue observar, através dos áudios, que a placa já está funcionando. Vamos lá, vou pressionar mais uma vez aqui os botões e vou mostrar para vocês que a placa está funcionando corretamente agora. Depois de ter feito a limpeza na placa, higienização do compartimento, onde fica a placa de interface, tirando todas as formigas resistentes junto à placa. Então está aí o freezer já está funcionando. Finalizo esse vídeo. Até o próximo. Tchau.